Mil toneladas de responsa nas costas Insistindo em fazer rap nesse país de bosta Se por acaso der errado eu me aposta Meu chapa, cê não é problema pra quem veio da roça Lá tô acostumado, eu compartilharia Minha terra reina a meritocracia Lugar conquistado, me privilegia É o teste pra ver o quão sujo eu seria Aê, licença, mano Por isso que no freestyle vou avante Satisfação, beat com VDA Satisfação, o mano cante Porque andou muito na batalha Dudu também, moleque foi uma dessas muralhas Mas tá de boa, então faço style Esprit é geral, consegui chegar até aqui Foda, foda Esse daqui é o John, não é o Johnny Mas eu já gravo, você não é o Johnny Mas rimando, cê é bravo, moleque Aqui eu já faço free Você representou o museu Os caras de Pau Naui Mas cê tá ligado que agora eu não vou te bater Salve pra você e para o 2T Cê tá ligado que é assim, meu mano, aqui estou Vinheiro de longe e os dois aqui representou Eu vou fazer meu E.K.A.P Um salve para a origem e para o L.C. Morou? O meu verso incendeia Salve para os mano e as mina que colou na aldeia Aê, é isso mesmo, isso é improvisado Geral colou, isso daqui é o reinado Mano, eu não mando mal Mas cola dia 19 que vai perder o nosso estadual Morou? Eu não mando mal Em SP vocês vão conhecer o nacional O bagulho vai ficar quente, esse é o açoite Para todos que colou eu desejo uma boa noite Mas o cante aqui não cai E essa batalha eu dedico para o meu papai Aê, família, antes de vocês ir embora, família Tchau Tchau